Olá, paz e bem. Estamos aqui no Ferradão para comentar que é sobre o presépio profano do Vaticano. Um cidadão mandou um vídeo para mim, um texto, dizendo que o presépio do Vaticano era profano esse ano porque tinha uma tecelã no presépio. É porque o presépio comum, ele tem os reis magos, os pastores e Maria José e o anjo lá atrás. E esse ano resolveram colocar uma tecelã no presépio. Mas por quê? Porque o local, a cidade que deu o presépio de presente é conhecido como terra dos tecelãs. Então, em homenagem a essa cidade colocaram essa representação. E a pessoa achou que aquilo era profano porque ele associou a mulher tecelã à bruxaria. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, quer dizer que a bruxa trocou, deve ter trocado o caldeirão por uma máquina de tecer. Olha que criatividade criatividade do cara, porque as máquinas de tecer remetem à mitologia grega, que eram as parcas. Gente, as parcas eram três, não tem nada a ver com aquilo. E para piorar, o cidadão ainda coloca que o Vaticano teve a audácia, a audácia de colocar uma família no presépio, né? Que isso ia incentivar a profanação da família colocando uma família no presépio. Um pai, uma mãe e um filho não pode ter uma família no presépio. Então, gente, eu acho que isso é uma retarda mongolista tão grande, tão grande, meu Deus do céu, de uma estupidez tão enorme, que eu fico, onde é que esse mundo vai parar, cara? Eu acho que as pessoas estão doentes. A visão das pessoas está doente. Você colocar uma família no presépio, né? E uma tecelã, cara, não ofende ninguém, só gente doente, gente que tem já o coração mais voltado para o maligno. E a pessoa vem se dizer católica ainda por cima, tá? Sincera opinião disso que eu vos falo. Meu amigo, você acha que o presépio, os três reis magos, um era oriental, outro negro e um branco? Segundo a Bíblia, não eram. Segundo a Bíblia, não eram. Então, meu amigo, é mais uma dobaquice, desculpa o tema, mas é cósmica, entendeu? De gente que vem com moralismo, na minha opinião, é coisa de gente medíocre. Eu não tenho nem palavras para descrever. Correto? Então, dê a sua opinião aí, se você já sabia dessa notícia, se você não sabia também, dê a sua opinião. O que você acha disso? Bote aí nos comentários para me ler. Paz e bem para todo mundo, teu nosso apoia-se aí. E até a próxima. Amém. 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 Amém.